Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jane e hoje eu trouxe a resenha do livro 100 Dias para Amar, da Ju Lundi. Eu adoro livros que parecem que vieram direto da gráfica. O cheiro é maravilhoso, o trabalho é impecável. Depois de uma desilusão amorosa, Isa resolve sair à procura do verdadeiro amor com a ajuda do seu melhor amigo, a Binel. Ela tem 100 dias para achar o grande amor da vida dela, que é o tempo estimado para o seu melhor amigo sair de viagem para fora do Brasil. Entre encontros e desencontros, ela conhece Tobias, que se torna um grande amigo e uma grande companhia. Será que Isa consegue encontrar o grande amor da vida dela em 100 dias? O livro é relativamente curto, tem menos de 100 páginas, acho que tem 155 para ser mais exata, e é um romance fofo e fácil de ler. Eu devorei o livro em um dia, o tipo de romance clichê que a gente gosta. Adorei o trabalho gráfico do livro, a capa é linda e as páginas são todas trabalhadas, como vocês vão ver aí na tela. Vocês podem adquirir o livro aqui embaixo, vou deixar o link do site da Editora PL. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo e ativar as notificações para ver vídeos novos. Um beijo e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!